Quem declara o imposto de renda tem a opção de destinar parte do valor devido a instituições sociais. Do valor total de imposto de renda a ser pago à Receita Federal, 6% podem ser doados para instituições de caridade. A Regina vai explicar para a gente como é que isso é feito legalmente. Legalmente, isso pode ser feito de duas formas. Se a gente estiver falando a quem vai declarar agora dentro da declaração do imposto de renda, ao terminar a declaração, o contribuinte irá verificar o que ele tem a pagar e ele pode destinar até 6% ou para o fundo do idoso ou para o fundo da criança e do adolescente. Se ele quiser também, ele pode dividir, dando 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança e do adolescente. Uma outra forma é quem faz a doação antecipadamente, ou seja, no ano que antecede a declaração. Nesse caso, ele escolhe a Prefeitura, faz o depósito no fundo e solicita a Prefeitura enviar para ele uma declaração comprovando o depósito efetuado. Muito obrigada, Regina. Qualquer dúvida é só entrar no site da TV Cultura que a gente vai colocar de novo, mais detalhadamente, essa explicação e é uma ótima forma de usar o seu imposto devido. Obrigado. Obrigado.